Eu apresentei neste ano um projeto que cria o Parque Metropolitano da Serra do Curral. É uma área delimitada que abrange os municípios de Sabará, Nova Lima e Belo Horizonte. É um projeto de lei que eu apresentei como pontapé inicial. O projeto vai passar por diversas comissões e pode ser emendado. O que é isso? É ser alterado, ser acrescido. Nós acreditamos que se a gente fizesse apenas o tombamento, que é importante, está em processo, que isso dificilmente vai, de fato, preservar aquela área. É com a ocupação, através do uso de várias formas. Para pesquisa científica, para o lazer, para caminhadas, para trilhas, para esportes, que seja para tirolesa, rapel, enfim, tudo aquilo que os parques podem oferecer.